Salve galaninha, mais um dia de ganho, vamos lá, é, tô rodando aqui o robô no simulador, então só pra vocês darem uma olhada aqui, ele acabou entrando nessa primeira entrada que deu o sinal aqui ó, tá, então ele acaba entrando aqui, fazendo aqui 4 pontos e meio aqui, 4 pontos e meio aqui, acaba de entrar novamente nesse sinal, vamos ver o que que vai dar, tá, é, lógico que quando você tiver realmente rodando, eu tô rodando direto, porque eu preciso saber como é que, como é que ele tá, como é que ele entra, acabou de entrar aqui, né, vamos ver aqui ó, entrou até, entrou até bem, ó, entrou até bem, ele pegou a retraçãozinha do candle, e evidente que quando você tiver rodando, você vai tá rodando como a gente faz, apenas um candle, né, deu a primeira entrada, deu ganho, deu loss, a gente tá fora, tá, e eu tô deixando rodar direto pra ver se aparece alguma coisa que eu por acaso não tenha visto, então eu preciso deixar ele, ele, ele rodar direto, vamos ver se ele vai pro ganho, se ele for pro ganho, ele tem que dar o ganho, é, um pouquinho antes do fechamento, olha, que no caso aqui, ele entrou acho que meio ponto, um ponto mais ou menos adiantado, né, que lembra que na semana passada, por causa da volatilidade, ele entrou meio ponto atrasado em uma, entrou um ponto atrasado em outra, e agora é o contrário, agora ele entra, ele conseguiu entrar adiantado, e pegou justamente a retração do, a retração do candle, tá, de qualquer forma, no fechamento do candle aí, ó, desse candle, se fechar pra baixo, vai ser ganho, se resolver ir lá pra cima fechando amarelo, talvez ele feche antes de, ó, fechou o candle, tá lá, tá ganho, então mais um candlezinho fechado, mais um ganho do robô, foram três entradas consecutivas hoje com ganho, mas, lembrando, você deve ficar na primeira, você deve parar na primeira, tá, então eu vou te ensinar direitinho como é que você faz assim que você colocar o robô pra rodar aí, eu vou te ensinar direitinho como é que você faz pra limitar ele pra apenas uma entrada, só isso, acabou, tá, não seja olho grande, vamos dar uma olhadinha agora no robô da Active Trade, galera, tava perguntando aí, né, como é que, como é que tava indo, ele fez essa entrada de swing aqui, eu tô em 240 minutos, agora eu já até tirei ele pra, 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 pra fazer algumas coisas, eu preciso dar uma mexida aqui no, 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 no código, mas tá indo bem, ele entrou nessa operação de swing trade aqui embaixo, aqui, ó, porque, ó, aí no fim eu acabei tirando ele dos 15 minutos e deixei ele rodando só, por causa da volatilidade, evidentemente, eu deixei ele rodando somente no gráfico de, de quatro horas, tá, como vocês conseguem vir aí, gráfico de quatro horas, conta simulada também, mesma coisa, tá, mesma coisa, conta simulada, conta demo, quando é real eu mostro que é real, quando é simulador eu mostro que é simulador e a gente tá testando, tá, então tá aí o, o, o nosso resultado por enquanto aí com, se no caso fosse uma conta de mil dólares, que a gente tá entrando de acordo com se fosse mil dólares, mas você pode entrar aí com, com menos, eu não sei qual exatamente seria o depósito mínimo aí do, do, do coisa, você pode começar com apenas um contratinho, tá, então a gente tá tendo uma média aí de 75, a 80% de ganho, é, eu vou passar mais na frente um pouquinho, eu tô deixando lá na, na, esse robô tá lá na minha MQL5, tá, 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 pra ficar registrado lá, pra vocês verem que não tem, que não tem manipulação de mercado, tá, que não existe manipulação do robô aqui, eu tô deixando ele rodar lá na, 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 no site da MQL5, tá, então eu vou deixar o, vou deixar o link pra vocês, Pra quem quiser checar lá no MQL5 Então vai poder checar direitinho Como tá aí a performance dele lá Porque aí não tem comitir, né? Porque ele pega direto aqui do MetaTrader E não tem comitir lá Vocês vão conseguir ver exatamente como é que tá a performance dele, valeu? Então é isso, mais um dia de ganho Começamos aí em outubro com pé direito Eu espero que a gente comece Porque começar com pé direito é muito bom Mas o mais importante é a gente terminar o mês com pé direito E vai ser um mês promédio Vai ser um mês bem complicado pra gente, tá? Daqui a pouco a gente vai ter esse segundo turno E lembrem-se que vocês precisam votar com muita responsabilidade Que afinal de contas nós somos investidores E nós queremos bolsa pra cima, não é? Tá bom? Abraço Então vocês precisam ter muita, muita responsabilidade Muita consciência na hora de depositarem o voto de vocês na URRA Porque isso pode atingir as nossas operações em muito Principalmente pra quem tá aí fazendo ações Pra quem tá fazendo opções e tudo mais, tá bom? Valeu, gente Então fiquem com Deus Tô feliz demais Estamos entrando Então nós começamos lá em agosto Depois que eu divulguei Passamos setembro o mês todo sem tomar nenhum loss E agora já começamos outubro Então aí com pé direito Abração, fiquem com Deus Tchau, tchau Tchau, 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 tchau